Os bens alimentares ou produtos de higiene ficaram à escolha de cada participante. Em Val de Estrela, no Conselho da Guarda, aliou-se o desporto à responsabilidade social neste Dia de Atividade Física Solidária, promovida pelo Comando Territorial da GNR da Guarda. No âmbito do nosso aniversário, do 14º, o Comando Territorial da Guarda organizou aqui um Dia de Atividade Física, digamos assim, solidária, que se destacou pela realização de uma caminhada e de um trailer aqui na freguesia de Val de Estrela, com cerca de 90 participantes e várias pessoas envolvidas em toda a organização, que culminou com o facto de as pessoas para participarem trouxeram um bem alimentar, um bem para doação a instituições que se dedicam à proteção animal e produtos de higiene, com o intuito depois, no final, desses bens serem todos recolhidos e distribuídos e doados às várias instituições de solidariedade aqui do nosso Conselho. As inscrições estiveram abertas a toda a comunidade e cerca de uma centena de pessoas quiseram dar o seu contributo a esta causa, até porque os bens angariados reverteram a favor de IPSS e associações de proteção animal. É uma boa iniciativa, o espírito de promover o desporto e a atividade física da população, a solidariedade também está presente e é importante neste tipo de iniciativas. É um sábado diferente, em família, entre amigos, não há aquele espírito competitivo das habituais provas e é engraçado. Juntar duas situações que são importantíssimas na atividade real, que é a questão de correr, saúde e ter também e ajudar quem nós podemos ajudar é importantíssimo e foi por esse motivo que eu convim fazer efetivamente a prova. Eu gosto também de animais, mas optámos por trazer bens alimentares para as pessoas. Acho que é uma iniciativa engraçada e eu fiz também conhecimento e por que não vir a um sábado de manhã, em vez de fazer um treino pelo meu quintal, vir até à guarda. Isto também é uma forma de promover o desporto, apesar de também ser uma ação solidária. Exatamente, foi esse pormenor que ainda me deu mais vontade de vir ajudar a contribuir. Pouco, mas o pouco se faz muito. Foi mais um invento, digamos assim, dos vários que o Comando Territorial da Guarda desenvolve ao longo do ano, por forma, através destas instituições de solidariedade, fazer chegar um pouco mais de ajuda às pessoas que mais precisam e mais vulneráveis do nosso distrito. A correr ou a caminhar, o que interessou foi poder ajudar aqueles que mais precisam. Uma iniciativa solidária do Comando Territorial da GNR da Guarda, que este ano celebra a 2 de dezembro o Dia da Unidade.